Eu não posso falhar com as crianças de novo Mas ele sempre lutou pelo que acredita Ele nunca desistiu de uma luta, mesmo quando eu devia Você não valeu comigo, mas você me deu um emprego E uma casa E um propósito Nem todas as crianças tem alguém como você pra protegê-las e ensiná-las Você não tá sozinho Só precisamos do nome do Dojo Nós somos o Miagdo Olhando pro passado desacreditado Motivo incerto, uma luta que é em vão O jogo podre que pende somente pra um lado Aprendendo a lidar com essa corrupção Tudo passa, mas lições é como um depósito O maior mestre disse que não pode falhar Em meio a todo caos, encontre seu propósito Mas sempre lute quando não puder evitar Mano o Bear, não é no beat, não é voz Como o vírus corrompendo a mente, expansão Ganhar se torna simples a partir dessa visita Não é certo ou errado entre a honra do vilão Mas sempre lute pelo que acredita Eu não posso falhar, parece indestrutível Uso minha força, me perco no caminho A dor fica mais forte e imprevisível De volta ao lar percebo, não estou sozinho Como o Fênix, falcão surgindo do nada Um Vortex, furacão na sua mente alienada Como o Xerox, uma cópia que é subordinada Sou Cortex, um vírus atrapalhando a jornada Sem golpe aprendi a ser gladiador Não confio em destino, na história eu que sou autor Nessa guerra não desisto, não temo a dor O melhor guerreiro, furjado no Miagdo Enfrentando os medos mais forte que a dor Não durma cedo A guerra apenas começou Equilíbrio no enredo Me torno um galdiador Pra sentir o gosto cedo Sou Miagdo Enfrentando os medos Mais forte que a dor Não durma cedo A guerra apenas começou Equilíbrio no enredo Me torno um galdiador Pra sentir o gosto cedo Sou Miagdo O tempo fecha toda vez que tenho esse encontro Aprendendo que a vida não se marca ponto Convivendo com o mal, ele se torna banal Fardo pesa a final, tentando ser racional A derrota então surge com um campeão Esforço em vão, tem sujeira nas suas mãos O universo está contra a correnteza Tá na hora de agir sem deixar incerteza A certeza não é só sobre sorte ou fé Mas somos os últimos a atar de pé Seu ego subestima, a ferida faz arder Não duvide daquele que não tem nada a perder Construção sólida, eficaz, viemos do pouco Tecnologias do futuro não vão garantir o topo Sou Miyagi-Do, não vou ser um covarde Refletindo na dor, eu sei que não é tarde Enfrentando os medos, mais forte que a dor Não durma assim, a guerra apenas começou Equilíbrio no enredo, me torna o gladiador Vai sentir o gosto cedo, sou Miyagi-Do Enfrentando os medos, mais forte que a dor Não durma assim, a guerra apenas começou Equilíbrio no enredo, me torna o gladiador Vai sentir o gosto cedo, sou Miyagi-Do Sou Miyagi-Do Tá falando do John Chris? Não souberam o que aconteceu? O que cobra cai Nunca morre